Obrigado com o pai, Luciano Camargo. O ex Camargo recebe visita do tio Zezé de Camargo. Jovem, que é casado com Thaís Fraga, mostrou o tio visitando sua filha recém-nascida. O ex Camargo, de 35 anos de idade, filho do sertanejo Luciano Camargo, de 51 anos, anunciou o nascimento da segunda filha, Maitê, na noite de quarta-feira, primeiro. Ele é casado com Thaís Fraga e já tem outra filha com a esposa, Maria Luíza, de 11 anos. Nessa quinta, dois. O jovem postou fotos da visita que recebeu do tio Zezé de Camargo, de 61 anos. Que momento inesquecível! Uma visita surpresa em minha casa. Obrigado, meus tios, por abençoar minhas filhas. Escreveu ele na legenda das fotos em que marcou os nomes de Zezé de Camargo, Emanuel Camargo e Glaucio Camargo. Na ocasião, a assessoria de Luciano foi procurada por uma revista para comentar o caso, mas disse que o cantor não iria se pronunciar sobre o assunto. O ex, que é filho de Luciano com a ex-mulher do sertanejo, Cléo Loyola, não fala com o pai desde 2018. A briga familiar começou quando o ex foi acusado de agredir uma prima e uma tia em uma discussão. Na época, o ex foi solto após o pai pagar sua fiança. Quatro anos depois, o ex foi acusado de agredir Thaís e os dois reataram o relacionamento em seguida. Na ocasião, a assessoria de Luciano foi procurada por uma revista para comentar o caso, mas disse que o cantor não iria se pronunciar sobre o assunto. Obrigado. O que é isso?